Quando o corpo de bombeiros chegou ao local, o menino já estava sem os sinais vitais. Os enfermeiros do SAMU confirmaram o óbito de Luca Nathanael da Conceição Almeida, de 4 anos de idade. Ele caiu pela janela do apartamento, que não possui grade de proteção e fica a aproximadamente 8 metros de altura em relação à área externa. Este morador passava pelo local bem na hora do fato e ficou assustado ao perceber o que tinha acabado de presenciar. Muito rápido. Foi um piscar de olho. Eu paralisei. Eu via que era uma pessoa, só que eu não sabia que era uma criança. A queda teria acontecido por volta das 8h40 da manhã. A criança morava num apartamento situado no quarto andar de um dos blocos aqui do residencial. O delegado Paulo Moraes, que atendeu a ocorrência, disse que possivelmente a vítima estaria sozinha em casa. A mãe teria saído por um instante e a criança ficou. Possivelmente ela estaria dormindo, acordou e foi olhar a janela e acabou caindo. Fomos lá acompanhar. De fato, era uma criança de 4 anos. Ela morava com a mãe no último andar do prédio e se acidentou. Caiu. Já assinamos a perícia, foi realizada e a gente vai esperar o que os peritos vão falar sobre a situação. A polícia científica removeu o corpo e deu início ao laudo pericial, que vai apontar as causas do acidente, que terminou com a morte do menino. Os familiares da criança compareceram ao local. Eles e toda a comunidade estão em choque. Infelizmente, agora nós recebemos essa triste notícia, que é muito difícil, muito difícil perder uma criança inocente nessas condições que Deus levou ele. Deus não o impediu de que acontecesse. Deus não o impediu de que acontecesse.